Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Trazer agora uma questãozinha interessante aqui de análise combinatória. Eu vou pedir aquela sua curtida no vídeo, tá? Se estiver chegando agora, se inscreva no canal. E indica aí para seus amigos que querem também aprender análise combinatória. Lembrando que aqui não é uma aula para iniciância, que é uma aula para quem já tem uma ideia de análise combinatória, tá? Se você está iniciando no estudo de análise combinatória, vou deixar aqui na descrição um curso que eu tenho completo, do zero mesmo, sobre análise combinatória. Tá bom? Mas aqui é para quem já tem uma ideia. Deixou aquela curtida? Se inscreveu? Vamos lá, saca só. Diz assim ó, quantos são os anagramas da palavra mestrado em que as consoantes ficam entre si em ordem alfabética? E aí? Deu uma complicadazinha, né? Se eu quisesse simplesmente quais são os anagramas da palavra mestrado, eu perceberia que mestrado aqui tem oito letras, né? Portanto, bastaria fazer oito fatorial, né? Quarenta mil trezentos e vinte. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que as consoantes fiquem entre si em ordem alfabética. E as vogais? Não, as vogais podem ficar à vontade. As consoantes precisam estar sempre em ordem alfabética. Por exemplo, se eu monto um anagrama, o S não pode vir antes do M. Porque em ordem alfabética o M vem primeiro. Tudo bem? Então, nesse tipo de problema aqui, pessoal, eu sempre aconselho fazer os tracinhos aqui ó. Para a gente dividir as nossas decisões a serem tomadas, tá? A gente pensar melhor aqui ó. Como são oito decisões, eu tenho que escolher oito letras, vou fazer oito tracinhos, tá? O que você precisa compreender aqui é que o que importa aqui, pessoal, é quais são as posições que eu vou escolher para colocar as consoantes. Porque ao invés que eu escolha essas posições, essas consoantes já ficam definidas. Por exemplo, olha só. Digamos que eu escolha aqui as posições, ó. Eu digo que foi a posição 1, ó. A primeira. A terceira. Vou até nomear aqui, tá? Quarta. Quinta. Sexta. Sétima. E oitava. Digamos que eu escolhi as posições. Escolhi a primeira, terceira, quarta, quinta e sexta. Uma vez que eu já defini essas posições, ó. Escolhi que as vogais vão ficar, perdão, as consoantes, vão ficar na primeira posição, na terceira, na quarta, quinta e sexta. Já tá definido. Eu já sei qual é a letra que vai ficar em cada uma dessas posições. Porque veja só. Na primeira posição tem que ser a primeira letra em ordem alfabética. No caso aqui, obrigatoriamente tem que ser um D. Depois do D, quem é que vem? Vem o M, né? Tô falando só nas consoantes. Vem o M. Aí depois do M, vem o R. Depois o S. E depois o T. Uma vez que eu defini as posições, já fica definido também quais são as letras que vai ficar em cada posição. Então, pessoal, agora eu vou pensar da seguinte maneira. De quantas formas eu posso escolher essas posições? Eu tenho o 8 e vou escolher 5. Então, as posições para as consoantes ficarem, eu posso escolher por meio de uma combinação de 8 e 5. Aí alguém poderia questionar assim, Cláudio, mas como é que tu tá dizendo que a ordem não importa? Se eu trocar se eu trocar a ordem das letras, aí eu vou trocar o anagrama. Sim, mas eu não tô falando que é a ordem das letras que não importa. É as posições. Se eu escolhi a posição 1, 3, 4, 5 e 6, é a mesma coisa que eu escolhi as posições 6, 5, 4, 3 e 1. Não tem diferença alguma. Tudo bem? Então, as posições que eu vou escolher não importa a ordem. Uma vez que eu escolhi a posição, as letras já ficam determinadas. Então, as consoantes podem ser escolhidas através de uma combinação de 8 e escolhe 5. Certo? Vezes. Vezes. E agora as vogais. As vogais não têm restrição entre si. Então, eu tenho, para a primeira posição aqui, eu tenho 3 possibilidades. Para a segunda, para a outra opção aqui que sobrou, eu tenho 2. E finalmente, para a outra que sobrou, eu só tenho 1. Tá bom? Você pode fazer isso aqui como sendo uma combinação de 8 e 5, vezes uma permutação de 3. Você escolhe as consoantes, as posições das consoantes. Por meio de uma combinação. Uma vez que você escolheu as posições, elas já ficam determinadas, porque tem que ficar em ordem alfabética. E só existe uma posição que está em ordem alfabética. E as outras letras, eu posso permutar normalmente, porque são vogais e a restrição é quanto às consoantes. Beleza? E é só fazer essa conta aqui, pessoal. Olha só. Combinação de 8 e 5 é 8 fatorial, dividido por 5 fatorial, 3 fatorial. Vezes permutação de 3, é 3 fatorial. Vai ficar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Sobre 5 fatorial, 3 fatorial, vezes 3 fatorial. Logicamente aqui, 3 fatorial, 3 fatorial. 5 corta com 5. E sobrou apenas 8 vezes 7, vezes 6. 8 vezes 7 aqui, dá 56, 56 vezes 6, né? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 5, 30, 33. Então dá 336 anagramas da palavra mestrado, onde as consoantes estão em ordem alfabética entre si. E para você exercitar, eu vou deixar aqui um exemplo. Nesta mesma questão, Digamos que eu quisesse também as vogais em ordem alfabética. Quantos seriam os anagramas? Deixa aqui no comentário, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.